Pessoas bem-sucedidas na vida fazem melhores perguntas e, por consequência, obtêm melhores respostas. Essa é uma frase de Tony Robbins. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a qualidade das perguntas. Por que perguntas têm o poder de mudar o mundo? E eu também vou te dar várias dicas para você melhorar a qualidade das suas perguntas, tanto para você quanto para as pessoas que te cercam. E para a gente entender o poder das perguntas, a gente tem que entender o contexto das perguntas. O que uma pergunta faz? Uma pergunta faz muitas coisas. Por exemplo, você já parou para pensar que toda pergunta é respondida? Quer ver? Eu vou te provocar e eu vou provar para você. A partir de agora, você não pode mais responder nenhuma pergunta que eu fizer, tá bom? Então, a partir de agora, neste instante, você não pode mais responder nenhuma pergunta minha. Beleza? Está combinado? Já respondeu, sim. Está vendo? Ah, mas é, e aí você fez pegadinha. Então, tá bom. Então, a partir de agora, agora você já sabe a regra do jogo. A partir de agora, você não pode mais responder. Beleza? Vamos fazer assim? Está vendo? Você pode não ter verbalizado, mas você foi instigado a responder. Fazer, puta, desgraçado. Eu tenho que responder sim ou não? Ou seja, quando você pensa nesse poder da pergunta, você já pensa em perguntas como uma forma de interagir. Ou seja, inter esse, inter ação. Ou seja, através disso nós temos uma ação. Uma pergunta, ela gera ação. Nem que seja para responder, não sei. Porque responder não sei também é uma resposta. Ou seja, sempre quando você quiser fazer com que as pessoas, elas reflitam, que elas pensem, muitas vezes acesse o inconsciente delas. De que forma que você faz isso? Faça perguntas. Quanto melhor a tua pergunta, mais, entre aspas, desconforto você vai gerar nas pessoas. Ou seja, vai fazer com que elas acessem o processo inconsciente delas. Um outro poder das perguntas é o nível de profundidade que você vai chegando. Por isso que na frase lá do filósofo Sócrates, ele diz, tudo que eu sei é que nada sei. Significa que ele não sabia nada? Claro que ele sabia. Mas o que ele queria dizer para a gente com essa frase, tudo que eu sei é que nada sei, é que conforme ele foi aprofundando na sabedoria, mais perguntas surgiam. E detalhe, perguntas mais sofisticadas, perguntas mais profundas. Por isso que quanto mais sábia a pessoa é, melhores são as suas perguntas. Porque elas são mais profundas. Porque quando você obtém uma resposta de um nível extremamente profundo para uma pergunta extremamente profunda, adivinha o que vai surgir? Novas perguntas ainda mais profundas. E sempre que eu aprofundo com perguntas mais sofisticadas, crio essa interação com essas pessoas que eu estou conversando, e eu ajudo elas a encontrarem respostas dentro do inconsciente delas, eu faço com que aí sim exista um trabalho colaborativo, cooperativo. Ou seja, todo mundo está operando para resolver aquelas questões. Ou seja, eu brinco com as minhas equipes que eu digo assim, galera, agora sim tem o DNA de todo mundo aqui. Porque as perguntas fizeram isso. As perguntas, por exemplo, de que forma que a gente pode pegar uma, duas, três, quatro, cinco opiniões diferentes, e talvez a gente consiga juntar essas cinco opiniões diferentes em busca de uma única solução. Se a gente tivesse que juntar todas as ideias para uma única solução, como que vocês fariam? Está vendo? Essa pergunta, como vocês fariam, vai fazer com que todo mundo pense em como que a gente vai fazer com que essas ideias sejam colocadas em prática. Por isso que é cooperativo. Mas, Ed, tem alguma característica que você considera essencial para um bom perguntador? Que eu brinco, né? Pô, você é um bom perguntador, né? Que é um questionador. Aí eu diria, é claro que tem. A primeira característica importantíssima, se você quer ser um bom perguntador, sabe o que é? É você ser curioso. A curiosidade. É você entrar dentro de um processo com escuta ativa. Se você não sabe como fazer isso, tem card para isso, tem vídeo para isso aqui. Através de uma escuta ativa, você consegue se tornar extremamente curioso. E quando você se torna curioso, de maneira suave, de maneira elegante, de maneira sutil, você vai buscando as arestas que ainda estão abertas e fazendo perguntas para ir fechando essas lacunas e tendo projetos muito mais sofisticados. Mas, olha, lembre-se de maneira sutil, elegante. E se você não sabe como fazer isso, tem vídeo de suavizadores linguísticos. Os suavizadores linguísticos vão fazer com que você pergunte para as pessoas, mas não fique encurralando as pessoas nos cantos. Porque, às vezes, as pessoas entendem a importância de ser um bom questionador, um bom perguntador, só que ela não sabe como fazer isso. Se existe uma coisa que é desagradável, é você pegar uma equipe inteira, 10 pessoas, e você pegar uma pessoa para Cristo e ficar encurralando ela num canto. Ela nunca mais vai querer aparecer na vida. As perguntas, elas têm características importantíssimas. Elas realmente vão acessar inconsciente. Mas não adianta você só saber qual pergunta fazer, você também tem que saber como fazer essa pergunta. Porque senão você nunca vai ter um trabalho colaborativo. Ah, Ed, mas eu estou perguntando. Sim, mas se você pergunta de uma maneira grosseira, fica encurralando as pessoas nos cantos com as suas perguntas, meu amigo, você quer ter um trabalho colaborativo como? Então não se trata somente de saber quais são as perguntas, mas também de como fazê-las. E aí existem várias estratégias para isso. Por exemplo, perguntas abertas, perguntas fechadas, o 5W2H, que é extremamente comum em projetos, perguntas dos níveis neurológicos. Então são várias metodologias, e tem muito mais, tem várias metodologias para que a gente consiga desenvolver essa habilidade de fazer perguntas mais sofisticadas. E com certeza, conforme você vai tornando suas perguntas mais profundas e sofisticadas, os seus resultados vão acompanhando no mesmo nível. Mas Ed, como é que eu faço para treinar essa habilidade de fazer perguntas? Olha, eu vou te dar um exercício que eu sempre coloco nas minhas formações, tá? Que é super gostoso, é super bacana. O que você vai fazer? Você pega lá num churrasco, festa, qualquer coisa aí que você esteja numa roda de amigos e familiares. O que você vai fazer? Você só vai fazer perguntas. Você não pode fazer comentários, você não pode dar a tua opinião a respeito, nada. Você somente faz perguntas. Então você suaviza, se interessa, com o ar de curioso. Pô, cara, você comentou isso, que interessante isso que você está falando. Cara, mas como é que você resolve isso aqui, cara? Que eu fiquei encucado. Tá vendo? É uma maneira sutil, elegante. Aí ele vai lá e responde. Tá, mas e daí como que você fez para relacionar isso aqui com a tua equipe? Aí ele vai lá e responde. Pô, cara, que legal. E beleza, você estava em que nível? Você chegou em que nível? Qual que é o teu próximo nível para você chegar? Então eu sempre faço com esse tom de curiosidade, como eu estou interessado nas coisas que ele está falando, de maneira suave, elegante, de maneira sutil. Então o que você vai fazer com os teus amigos? Você vai fazer essa brincadeira. Você só pode fazer perguntas. O mais legal, sabe o que que é? Você vai treinar isso aí, direto. Vai treinando, treinando, treinando. Quando as pessoas começaram a comentar Nossa, que gostoso falar com você. Porra, adorei o nosso bate-papo. Na verdade, foi um bate-papo? Não foi um bate-papo. Você só fez perguntas. Ela tem a sensação de que houve ali um bate-papo porque você estava interagindo com ela. Mas você não expressou a sua opinião. Foi ela. Você, através das suas perguntas, fez com que ela reorganizasse todo um processo. Então é dessa forma que a gente treina habilidades de condicionar o nosso cérebro a somente fazer perguntas. E se você quer saber mais sobre perguntas, faz o seguinte e deixa um comentário assim, ó. Ed, quero mais vídeos sobre perguntas. Porque sabe o que eu vou fazer? Aí, se eu tiver um número X de comentários sobre perguntas, eu gravo um vídeo de cada estratégia de perguntas. Porque aí eu sei que esse tema interessa não só a você, como várias outras pessoas. E isso vai nos dar gás aí pra gravar todos esses vídeos pra você. Um grande abraço. Nos vemos no próximo. Até mais.